A um amigo do Brasil, um cantor que vocês gostam e adoram, o Daniel! Vem pra Daniel! Que bonito! Que bacana! Muito legal! O Daniel, você já é fã do Rúlio há muitos anos? Há muitos anos, estou tendo esse prazer e na verdade recebendo um presente, né Gugu? Porque eu acho que é uma honra poder estar lá com uma pessoa maravilhosa, além de uma pessoa maravilhosa, um grande ser humano, um grande profissional e que já vendeu tantos milhões de discos, né? Quem diria eu ter esse prazer um dia? Estou tendo esse prazer, eu acho que, como eu sempre digo, Deus tem sido muito generoso comigo. Dos sucessos do Rúlio Iglesias, qual é assim aquele que você, sei lá, que te marcou algum momento da sua vida, algum romance, né, com as moças do Rúlio? Olha, eu na verdade, eu sempre acompanho inclusive o programa do Silvio Santos, que eu sou fanático com o Silvio Santos também, e ele sempre coloca alguma canção do Silvio Santos para os casais dançarem, sabia disso? Sabia, né? Não, não. Sim, o Silvio Santos sempre coloca no programa dele alguma canção. Ah, Silvio, que fala sobre a música romântica, não é? É, no programa Em Nome do Amor. Em Nome do Amor. Em Nome do Amor. E eu na verdade tive o prazer de regravar uma música dele que ele nem sabe. Qual? Numa versão em português, junto com o querido João Paulo, isso no ano de 87, mais ou menos. Ah, é? Voa, paloma, e vem devolver minha calma, traga o seu calor pra aquecer minha alma. Que é a paloma que eu trago. Voa, paloma, voa, danina, calma. Ah, como é? Exatamente. Traga o seu amor pra aquecer minha alma, onde quer que eu vá, estou sempre esperando Pra dizer que apesar da tua ausência, sempre te amarei. E essa música marcou muito meu amigo, marcou o início de uma trajetória, de uma fase assim, importantíssima na minha carreira. Que bacana. Eu nem sabia disso. Eu que sei o que adoro do Daniel, é que você sabe quando um canta com a gente jovem como o Daniel, imagina um garotinho, e quando canta com o Luciano, eu senti, eu senti uma nova época da música brasileira, e quando eu senti a voz do Daniel, companheiro que viveu, eu fiquei apaixonado. Eu, eu sabe que você, você sabe que eu gosto de mulheres, não? Claro, claro. Eu também. Faz alguns anos. Eu também, eu também. Mas, mas, os homens brasileiros são demais também, os homens são bonitos. Muito obrigada. Olha, muito legal, muito legal, a gente tá aqui. Nós preparamos, nós preparamos uma... Dá licença, Pinotinho, dá licença. Ok. É o seguinte, você sabe o café com boba, o café com... Peraí, deixa eu falar. O café... Oi, Glazão! Mano, me conta uma coisa. Nos seus shows, você se apresentou em tantos países diferentes, qual é a música, aquela que você sabe que o público sempre espera você cantar? Mano, você sabe que o público sempre está na época. Gugu, estou certo também que todas essas garotas que estão aqui, as mamãs, cantavam essa música. Cantei muitas, cantei, me esqueci de viver, cantei, ou me queres, ou me deixas.